Alô, galera! Esse corte que vem aí é um oferecimento do Multimarket, o seu amigo do bairro. Você acredita na pacificação entre Bebeto e Romário? Por que você acredita que eles ainda voltem a se falar? Eu, primeiro, que eu vou fazer de tudo. Eu quero que você esteja junto comigo. Primeiro, uma coisa. Muito amigo, muito cada um da sua maneira de ser. Romário festeiro, Bebeto mais caseiro. E o Romário agora é pipa voada. É. Ele teve doente aí, o Bastinho teve doente. Mas já está recuperado. Não, está ótimo, falei com ele. E Romário e Bebeto? A idade chega. Romário é avô. Bebeto é um cara do bem. Tenho certeza que Bebeto faz e ele também. Eu vou tentar unir os dois, bater um papo. Esquece isso, a vida. E por causa de uma coisa política. Os problemas políticos, eu não envolvo nunca mais. Eu falo de política na minha vida. Eu tenho minha maneira de ser. Eu vou apoiar quem eu acho. Não quero mais falar de política, de nada. Até porque depois eles ficam amigos. E você fica jogado como inimigos, com amigos que você fez na vida. Eu passo esse tipo de grupos que eu falo. Irmão, quando eu começo a falar de política, o cara, Ricardo, eu fico, por favor, não me bote nessa. Quer dizer, se afastou de algum amigo por causa da política? Todo grupo que eu entro. Religião, política, por favor, não. Preciso de religião não, que eu vou contar uma história engraçada. Outro dia o Santa Cruz foi jogar e estava ruim a coisa. O Santa Cruz não ganhava há um tempo atrás. Aí eu pensei na minha cabeça. O que é que eu faço para o Santa Cruz ganhar? Eu sou católico, eu botava 50 reais na igreja católica. E a coisa não deu. Aí eu pensei, vou dividir. Botei 10 na macumba, 10 na católica. Eu odiei todo mundo. E a gente ganhou. Por quê? Porque o cara da macumba disse, opa, não chegou, vou torcer contra. Então, igualei 10 cotas para cada um. Todo mundo feliz. O Banda feliz, católico feliz. É o Bolsa Religião. Bolsa Religião, isso aí. Bolsa Religião. Todo mundo... Outra coisa, não pode dar 11 para 1 em 10, porque o outro sabe. Eles se conversam. Rodeei todo mundo com 10. Gostou desse corte? Agora não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast, o podcast do garotinho.